Oiê, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, mais um vídeo aqui para o canal. Hoje o vídeo é um pouquinho diferente, gente, eu vou fazer um pão. Eu nunca fiz pão na vida, mas eu vi uma receitinha na internet, falei, esquece de uma coisa e eu vou tentar. Se der certo ou se der errado, vou postar do mesmo jeito, porque aqui é vida real, né minha gente? Eu espero muito que vocês gostem, deixe seu joinha, me ajuda muito, se inscreva aqui abaixo para fazer parte da nossa família e vamos que vamos. Vou mostrar para vocês agora os ingredientes e vamos lá fazer esse pão. Então vamos lá para os ingredientes. Nós vamos usar fermento biológico 10 gramas, eu até mostrei no vídeo passado que eu tinha comprado aquele pacotinho pequenininho que vende no mercado. Está aqui, 3 colheres de sopa de açúcar, 1 xícara e meia de água morna, mas não muito quente ou em temperatura ambiente, 5 xícaras de farinha de trigo, a medida da xícara que eu estou usando é a de 240 ml, 1 ovo, está aqui o ovo, meia xícara de óleo, uma colherzinha de sal dessa pequenininha de café e agora bora lá fazer esse pão. Então a primeira coisa que nós vamos colocar é o fermento, o açúcar e a água. E agora vamos mexer isso bem. Pronto, mexi bem e agora nós vamos acrescentar o óleo, o sal, caiu um pouquinho aqui, então vou pegar mais um pouquinho e pôr aqui, o ovo e só um pouquinho dessa farinha. Vamos mexer isso daqui muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Colocar o restante dessa farinha, e mexer, já já nós vamos colocar a mão na massa, viu? Agora que não está tendo jeito mais de misturar com a colher, nós vamos mexer com a mão. Mãozinha limpa! Agora nós vamos passar para uma bancada, para poder dar uma sovada boa nessa massa aqui. Minha bancada aqui já está limpa, e aí o que eu vou fazer? Jogar um pouquinho, passar para cá. E aí E aí E aí Prontinho, gente. Agora, o que eu vou fazer? Bonita tá, né? Vou voltar ela pra cá. Vou cobrir com papel filme e deixar ela descansar mais ou menos de 30 a 40 minutos. Prontinho. Bom, pessoal, eu deixei ela descansando aqui 40 minutos, mas, pra mim, ela não cresceu muito, não. Aí, no vídeo, a mulher faz assim. Dá uma abaixadinha assim, pra sair o ar, mas ela ficou desse jeito. Primeira vez é assim mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Passar ela pra cá, de volta. Ai, meu Deus do céu. Dá uma massageada nela. E vamos formar os pães. Agora, eu vou inventar a moda. Eu não vou abrir, porque eu não tenho rolo. O que que eu vou fazer? Agora, eu vou inventar a moda. Eu vou fazer igual uma mulher que eu vi na internet. Eu vou fazer igual uma mulher que eu vi na internet. Agora eu vou cobrir de novo e descansar mais um pouquinho essa massa. Agora fica mais meia horinha desse jeito. Depois a gente leva pra assar. Parece que deu uma leve crescidinha agora. Dá pra ver aqui nos cortes que eu fiz. Mas vamos levar pra assar, né? Meu forno já tá pré-aquecendo em 180 graus. Vai ficar uns 35 minutinhos assando, mais ou menos. Se fica gostoso, gente, tá ótimo. E eu aqui vigiando o pão. Ele tá bonito lá dentro. Parece que cresceu. Uau! Já já tá pronto. Mesmo? Enquanto o pão assa, deixa eu mostrar os bichinhos. Né, Bins? Não vai todo mundo perguntar. Cadê os gatinhos? Não apareceu nesse vídeo. Vida tá aqui. Me acompanhando, né, vida? É. É. Não é? É. Pois é, menina. Que coisa. Ó, chegou alguém. Quem chegou? O Chico. Oi, Chico. Oi, Gato. Beija. Ó, chegou outro. Deixa eu acender a luz. Oi, senhora. A turma toda. A vida que chamou com essa falação dela. Ó, tá no forno, tem 35 minutos. Eu olhei aqui, tá coradinho, então acho que já podemos tirar. Ó, deu até uma crescidinha. Esse aqui ficou bonito, ó. Esse aqui não. Deixar esfriar um pouquinho, vamos experimentar. Tá fofinho. Passar uma manteiguinha, tá gostoso. Eu só queria que ficasse um pouquinho mais docinho, sabe? Mas tá ótimo. Hum. Faltou só o cafezinho. Tá saindo fumaça. Eu nem esperei esfriar. Ele tá fofinho. Eu só não sei porque que ele não cresceu. Quando eu terminei o primeiro passo lá que eu fiz, deixa descansar, sabe? Será que eu fiz algo de errado? Mas tá gostosinho, viu? Hum. Manteiga. E café. A manteiga derretendo. Sabe esperar, né? Vai tá gostoso. Hum. Muito bom. Já comi um pão inteiro. E eu tempo toda achando que esse pão não ia dar em nada, que ia dar tudo errado. E acabou ficando delicioso, minha gente. Vou deixar pra vocês os ingredientes aqui no box de descrições, tá? Pra quem quiser reproduzir. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um beijo pra vocês. Deus abençoe todo mundo. E até o próximo vídeo. Tchau.